Olá, este é o podcast do professor Adolfo Neto. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Neste episódio, eu entrevistei o professor Gustavo Pinto. Ele é professor da Universidade Federal do Pará, em Belém. Ele tem doutorado em Ciência da Computação, vários artigos científicos publicados na área de Engenharia de Software. E eu conversei com ele sobre a sua carreira, seus projetos atuais, como o livro sobre licenças open source. Olá, hoje estamos aqui com o Gustavo Pinto. Ele é professor da UFPA. Tudo bem, Gustavo? Opa, Adolfo. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Então, Gustavo, conheço já há algum tempo. Eu queria saber como é que você se interessou pela área da computação. Então, essa é uma pergunta curiosa, né? Eu venho de uma família que a gente teve contato com o computador, acho que um pouco cedo. Pelo menos eu cedo, acho que lá no meu 10, 11 anos. Então, acho que isso é bem cedo, para quem nasceu na década de 80, no final da década de 80. E aí, como a gente já tinha um computador em casa, naturalmente a gente já usava o computador, assim, brincava com algumas coisas, com joguinhos no DOS. Eventualmente, a gente vai aprendendo a instalar, desinstalar as coisas, abrir o computador, né? Etc. E aí, eu me lembro que de um tempo mais, enfim, no colégio, aí eu já tinha contato. Naquela época dava para abrir os sites e ver o conteúdo HTML, né? Coisa que não dava para fazer hoje, né? Todo mundo gosta de deixar o conteúdo minificado e aí não tem como aprender nada. E aí, naquela época, as pessoas já não tinham esse hábito e aí dava para abrir o HTML e ver algumas coisas. E aí, eu acho que eu comecei a me interessar um pouco estudando ali os HTMLs e tentando fazer algum HTML aqui e ali, né? Então, eu acho que isso veio um pouco dessa curiosidade de ver os HTMLs. Eu lembro que eu fiz um pequeno site em HTML na época do colégio, um negócio de postar foto. Postar não, né? Mas só mostrar as fotos. Que naquela época também estava começando a entrar em vigor aquelas câmeras digitais, né? De dois megapixels, que na época era super sensacional, né? Então, pegava aquelas fotos e colocava disponível. O pessoal gostava só de ficar vendo as fotos online, né? Então, era um negócio um pouco curioso e dava, assim, uma satisfação grande porque as pessoas gostavam, comentavam, né? Sugeriam umas outras coisas. Não tinha funcionalidade de programação mesmo. Era basicamente HTML. Mas aí, eu acho que era um começo, né? E eu lembro também que usava muito aqueles IRCs, né? O famoso Mirk. E no Mirk, nesses clientes IRC, a gente tinha algumas opções de customização, né? Então, tinha alguns IRCs, clientes IRCs que eram um pouco mais avançadinhos, né? Tinha algumas funcionalidades interessantes. E aí, o código-fonte deles também era disponível, né? E aí, de lá para cá, eu acho que eu fui me interessando um pouco mais e mais. E foi um caminho até um pouco natural, né? No final do colégio, eu escolhi algum curso de computação, né? Um pouco natural porque, na época, eu lembro que eu estava ainda um pouco confuso se eu queria seguir computação ou biologia, que era uma das que eu gostava. Curiosamente, ainda gosto. E isso é algo que eu não sei se é mais comum no vestibular de hoje em dia, mas naquela época, a gente tinha a opção de fazer uma segunda opção. Você queria o curso que você queria, né? O curso que você tinha mais vontade, que era o curso da primeira opção. E você tinha o curso da segunda opção que, se nada desse certo, e você, por algum motivo, tivesse nota de entrar no curso da segunda opção, você podia ainda entrar no vestibular pelo curso da segunda opção. Na minha segunda opção, era sempre curso de biologia, né? Então, eu fiquei nessa linha aí. Da primeira opção, eu sei os cursos de computação. E na segunda opção, eu sei os cursos de biologia, né? Calhou que eu entrei nos cursos de computação e não enveridei na área da biologia. E eu acho que, daí, de resto, foi natural, né? De seguir a própria carreira. Seria interessante se, aqui no Brasil, a gente tivesse mais aquela figura do major e do minor, né? Para que você pudesse, por exemplo, fazer um major em computação e um minor em biologia. É, talvez isso pudesse dar ainda mais confusão na minha cabeça, né? Mas, talvez pudesse... É, pode ser interessante. Por exemplo, podia cair numa área de biotecnologia, bioinformática, né? Algumas coisas que se conversam muito bem hoje em dia. Naquela época, talvez não tão claro como isso poderia funcionar como hoje. Mas, sim, eu ainda sinto falta, né? De ter opções, assim, mais diversificadas ao longo do ciclo da vida universitária. Pelo menos aqui no Brasil, é assim, é verdade. Você fez a graduação aí em Belém do Pará mesmo? É, sou daqui de Belém. Fiz minha graduação em colégio, estou daqui em Belém. Isso mesmo. E o ensino médio regular? É, ensino médio regular. E aí, quando você terminou a graduação, você já foi direto para o mestrado? Ou você teve algum tempo, assim, entre isso, entre o fim da graduação e o início do mestrado? Não, eu fui direto, mas na época eu estava trabalhando aqui em Belém e aí eu estava muito ansioso para ter uma posição mais fixa, né? De algo que pudesse me dar um pouco mais de tranquilidade. Eu queria muito fazer mestrado, mas eu também estava muito inclinado a fazer algum... Seguir uma carreira mais na indústria, né? E aí, logo quando eu me formei, eu passei dois, três meses em São Paulo, trabalhando numa empresa. E aí foi mais ou menos o período de processo seletivo e divulgação de resultado do mestrado. E acabou que quando eu... As aulas começaram, acho que fevereiro, março, alguma coisa assim, foi quando eu ingressei. Mas, assim, o meu interesse era realmente fazer o mestrado. Mas a gente fica naquela sempre segunda opção, como eu falei, né? Será que vou conseguir passar no mestrado? Será que vou ou não vou? Vai dar certo? E aí eu queria ter pelo menos um vínculo empregatício que me desse um pouco de tranquilidade nesse período aí de transição. Mas, sim, eu entrei no mestrado, me formei em 2007 e entrei no mestrado em 2008. Mas, espera aí, então você terminou a graduação, aí você foi para São Paulo trabalhar e depois você foi fazer o mestrado aqui em Curitiba? É isso, mas foi só um período curto, assim, eu passei em dois meses em São Paulo, assim, foi uma visita, basicamente. Porque eu me formei, eu fiz uma cidade particular e aqui a gente se formou mesmo em novembro, dezembro, alguma coisa assim. A gente não se formou mesmo em fevereiro, como acho que é o tradicional nas minhas cidades públicas, né? Então, em dezembro eu já estava formado, já estava tranquilo, né? E aí, nesse período de janeiro e fevereiro, eu fui procurar fazer outra coisa. E aí, em março, que acho que foi quando começaram as aulas, que eu fui para Curitiba. Mas, sim, eu fiz mestrado aí no departamento de informática. Eu não sei se ainda é departamento, mas na época que eu fiz meu mestrado era no departamento de informática. Com a Silvia, com a Silvia Vergílio, que, por sinal, foi uma parcerona. Sempre que eu encontro a Silvia por aí, é um prazer enorme encontrar com ela. Se você encontrar com a Silvia, ou se a Silvia escutar esse podcast. Um abraço, Silvia. Você foi muito importante na minha carreira. Ah, legal. E quando você veio para aqui, você... Realmente, eu não sei como é que é lá na Federal, mas o pessoal já entra com um tema, um orientador definido, ou a pessoa escolhe depois que entrou? Ai, não me lembro exatamente como é que o tema nasceu. Eu lembro que a Silvia gostava de testes, né? E, por algum motivo, naquela época, eu achava que eu entendia de testes. Na verdade, eu não entendia nada. E eu via que a Silvia tinha essa área de testes que tinha alguma coisa meio chamativa. Eu não me lembro como o tema apareceu, sendo sincero. Eu me lembro que ela tinha um ou outro aluno que já trabalhava na vertente que eu estava trabalhando. Que eu fui trabalhar, na verdade. E, depois disso... Não, não me lembro. Eu acho que foi uma continuação natural de um trabalho de algum aluno dela. Eu não me lembro se começou assim que eu ingressei, porque a gente começa a fazer disciplina, essas coisas. E só depois que eu terminei a disciplina, acho que foi de fato fazer as pesquisas. Mas, no começo... Adolfo, sinceramente, eu não me lembro. Eu posso tentar confabular alguma coisa aqui, mas eu acho que devia ser alguma coisa que estava muito madura na cabeça dela. Mas eu não sei que momento isso chegou. Não me lembro que momento isso chegou para mim para, de fato, começar a trabalhar. Não, sem problemas. Eu ia falar que a Silvia... Eu tenho quase certeza que ela foi orientadora de mestrado da Maria Cláudia, que é minha colega. Maria Cláudia Emer, que é minha colega lá do... Sim, 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 sim. Eu não conheço ela, mas eu lembro do nome dela. A Maria Cláudia acabou indo fazendo doutorado, quer dizer, ela fez doutorado lá na Unicamp. Sim, ela fez pós-doutorado, na verdade, com a Silvia, ou não? Ah, foi, eu acho que foi. Depois que ela terminou doutorado, ela voltou, e aí, depois que passou do nosso concurso lá da INF. É. E hoje ela coordena o Projeto Emílias, que eu faço parte como... Ah, legal. Colaboro lá no Projeto Emílias e coordeno o Emílias Podcast e o Emílias Programando. Legal. Também estava todo mundo lá naquele SBS CBSoft lá em Fortaleza. Eu, você, a Maria Cláudia, a Silvia, o aluno da Silvia. Aham. Todo mundo lá. Eu não conhecia ainda a Maria Cláudia em pessoa, né? Eu perdi essa oportunidade naquele CBSoft. Certo. E aí, você foi fazer doutorado onde eu fiz mestrado, que é em Recife, no Centro de Informática. Quando eu fiz lá, ainda era Departamento de Informática, mas eu acho que quando você chegou lá, já era Centro de Informática, certo? É. Entrei lá em 2011 e já era Centro de Informática, né? Já tinha todo esse vigor aí, que ele é bem conhecido hoje em dia. Mas aí, como é que foi? No meu lugar, você, entre você terminar o mestrado e começar o doutorado, teve alguma coisa no meio? Teve, teve. Eu lembro que eu me formei, não me lembro agora, em 2010, né? Em fevereiro, março. E aí, eu sofri a entrada no doutorado em fevereiro, março de 2011, né? Então, ficou esse ano aí. Aí, nesse ano, eu voltei para Belém, trabalhei numa empresa de desenvolvimento aqui em Belém. Nesse um ano, e aí, depois, eu decidi fazer doutorado. Na verdade, eu queria já fazer doutorado, eu voltei mais por questões familiares. E depois que, enfim, abriu o processo seletivo, eu já estava muito animado. Eu já tinha feito alguns poucos contatos com alguns professores, pelo Twitter, inclusive. E, enfim, foi um pouco natural, né? Eu já tinha um pouco de vontade de conhecer o Centro de Informática. Eu me lembro de um fantástico desses de fim de ano, em que, no fim de ano, eles faziam várias... Não sei se ainda fazem, mas eles faziam várias previsões do que o próximo ano ia trazer, etc. Tinha previsão na área da saúde, na área da agricultura, e tinha na área da computação. E aí, uma dessas pessoas que foi falar foi o Silvio Meira. E isso, eu acho que, antes de fazer mestrada, durante fazer mestrada, né? Então, eu já acompanhava o trabalho do pessoal há algum tempo. Inclusive, de vários alunos do Silvio, que hoje são professores, eu já acompanhava já há algum tempo. E aí, na minha cabeça, eu tinha que escolher um professor que, assim, fosse alguém que, sei lá, seja interessante de trabalhar, etc. Mas, mais importante que isso, eu tinha alguns critérios, assim, que era, por exemplo, dava pra imaginar que o Silvio era um cara super ocupado, não teria aquela disponibilidade pra ficar com os alunos o tempo todo, né? Então, eu imaginava alguém que tivesse início de carreira, alguém que tivesse ingressado recentemente na universidade, tivesse com poucos alunos, que eu acho que é mais ou menos natural da pessoa querer continuar algumas pesquisas que já tá fazendo, querer fazer o seu nome, querer ganhar seu espaço. E aí, também acho que é mais natural daquela pessoa se esforçar também um pouco mais pra fazer com que o aluno consiga progredir, né? Então, eu tinha em mente procurar alguém que tivesse início de carreira, alguém com poucos alunos, que eu achava que assim podia, talvez, sei lá, me dar mais atenção como aluno, né? Então, isso foi uma regrinha que eu seguia. E calhou de eu trabalhar com o Castor, com o Fernando Castor, que, por sinal, também teve um papel bem fundamental. Eu cheguei lá, tive dificuldades básicas, assim, de inglês, de escrita. E o Castor, assim, com uma paciência de Jorge, dou bastante. E aí, enfim, comecei o doutorado por ali, lá por 2011. É interessante. Eu não conheço, pessoalmente, o Fernando Castor, mas também tenho contato com ele pelo Twitter. Eu sei que ele fez o doutorado com a professora Cecília Rubira, lá da Unicamp, que foi minha vizinha quando eu morava em Campinas. Porque eu fiz doutorado em São Paulo, mas eu morava em Campinas. E a minha vizinha era a professora Cecília Rubira. E aí, depois, o Castor foi lá fazer pós-doc em São Paulo, com o professor Fábio Kohn, que foi meu supervisor de disciplina. Eu fui assistente numa disciplina dele, né? Ele não foi meu orientador, mas... Um T.A., né? Um T.A., né? Então, é uma pessoa que eu ainda preciso conhecer, mas não conheço ainda. E aí, você fez esse doutorado lá com o Castor. Então, aproveitar já e encaixar uma pergunta. Eu acho que foi você que disse uma vez que você meio que deixou o tema de pesquisa do seu doutorado, porque já tinha muita gente nesse tema. É isso? Pois é. Eu não trabalho, mas muito fortemente na área que eu fiz um doutorado. Porque a gente passa já uns dois, três anos, quatro anos, cinco anos trabalhando no mesmo tema. Então, eu já estava um pouco sobrecarregado do tema. E aí, parte disso também é uma inspiração de um outro pesquisador, né? Que é o André Azella. É uma pessoa muito ativa na comunidade internacional de engenharia e software. E ele tem uns slides bem famosos sobre... Acho que é carreira e impacto, alguma coisa assim. E nesse slide ele fala também para... Para a gente mudar de campo de pesquisa à medida que esse campo fica muito cheio, né? Eu ainda não entendi muito bem o raciocínio por trás disso. Eu tenho algumas hipóteses. Mas calhou de primeiro eu estar um pouco saturado com o tópico e acabou também que... Como eu fiz algumas contribuições ao longo do doutorado nessa linha, eu acabo que eu vejo algumas outras pessoas entrando cada vez mais frequentemente nessa linha de consumo de energia, que foi no que eu trabalhei. E eu me senti um pouco nessa figura aí de largar um pouco o tópico, a área de pesquisa, quando ela se torna mais ampla, mais acessível. É, eu sei que eu me lembro de uma coisa que eu realmente não tenho certeza, mas eu acho que foi o meu professor da USP, meu orientador na USP, o professor Marcelo Fing, é que eles diziam, o seu primeiro artigo de verdade é o artigo que você escreve depois do doutorado e que não tem nada a ver com a sua tese. Ali começa a sua carreira de pesquisador. É, porque tem que mudar todo um paradigma de pensamento, eu acho, né? Você vem sempre com algumas perguntas de pesquisa que são bem fáceis de responder, porque você já tem alguma experiência em responder coisas parecidas. Então, é bem natural você seguir o caminho que você traça há dois, três anos. Essa mudança é um pouco brusca, porque faz você sair da zona de conforto, pensar coisas que você não estava pensando, métodos também que você não estava usando, né? Eu acho que é esse tipo de coisa. Aí, quando você terminou seu doutorado, você foi imediatamente contratado pela USPA ou levou algum tempo? Eu passei um tempo no limbo, eu me formei em 2015, e aí, por outras questões familiares, eu saí de Recife e fui para Santarém, que é no interior do Pará. E nesse meio tempo que eu estava em Santarém, as oportunidades de fazer pesquisa em Santarém não são necessariamente as melhores. Mas, espera aí, desculpa, você estava trabalhando como professor em Santarém ou não? Calma. Quando eu saí de Recife, fui para Santarém, assim, com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tinha emprego, não tinha nem perspectiva de emprego, né? Então, acalhou também, nesse mesmo período que eu saí, abri uma bolsa de postdoc no centro de informática. Então, eu saí, mas consegui, acho que um mês depois, alguma coisa assim, eu peguei essa bolsa de postdoc lá do centro de informática e fiquei trabalhando remotamente. E aí, depois de algum tempo, eu abri um concurso para um IF lá em Santarém. Então, lá em Santarém tinha a Universidade Federal do Oeste do Pará, que é uma antiga UFPA, mas depois criou autonomia própria. Mas abri o concurso para o Instituto. E aí, eu fiz o concurso, etc. Passei no concurso e assumi em 2016, alguma coisa assim. Então, eu me formei em 2015, mas só fui ter uma posição fixa em 2016. Isso em Santarém. E o concurso da UFPA só foi abrir no final de 2016. Aí, eu passei e só entrei em abril de 2017. Então, a gente está em abril de 2020, né? Então, agora que fiz meus três anos de UFPA. Então, agora que eu passei no meu probatório da UFPA. E como é que é seu dia a dia hoje em dia? Quer dizer, a gente está falando agora em tempos de pandemia, Covid. Então, acho que seu dia a dia, no momento, é ficar em casa, né? Mas, antes desse período, como é que era seu dia a dia? Você ficava mais na frente do seu computador? Você tem um laboratório lá na UFPA? Você fica saindo, indo para reuniões com empresas? Como é que é? Eu, assim, o dia a dia, ele tem mudado bastante do momento que eu entrei na UFPA para o último momento que eu estive lá, antes da gente ser mandado para casa, né? Então, eu acho que nesse último ano, de 2019, foi um ano em que eu passei muito tempo fora da UFPA, indo em empresas. A gente, quando eu falo, a gente falo eu, mas uns dois ou três professores lá da UFPA, a gente participou de várias, ainda participa de várias abordagens com empresas para tentar fazer projeto, né? E esses projetos, essa ideia é que a gente consiga a bolsa para os alunos, infraestrutura, computador, laboratório, etc. A gente tem um laboratório lá, laboratório que a gente divide com outros grupos de pesquisa. Assim, é um prédio relativamente grande. E lá, acho que tem umas cinco salas, seis salas, sala de aula, sala do professor, e tem umas salas para laboratório também. E, assim, depois de algum tempo, a gente, obviamente, precisa dar uma atualizada nos computadores, etc. Então, ano passado, foi um ano muito decisivo para essas interações com a empresa. Então, eu passava muito tempo em reunião. Passava muito tempo para lá e para cá, o que era muito desgastante. Então, eu acho que do segundo semestre de 2019, foi bastante disso. Mas, se eu for puxar um pouco mais para trás, 2018, que eu ainda não estava tão focado nessas interações com a empresa, eu acho que o dia a dia, ele devia ser mais comum do professor universitário, né? A gente tem oito horas, dez horas em sala de aula, mas algum tempinho desse para atender aluno, fazer material, etc. Eu tenho uma sala também lá na UFPA, então, boa parte dos nossos cursos lá são tarde e noite. Então, boa parte da tarde e noite eu estava por ali, atendendo aluno, ou então, fazendo algum trabalho de pesquisa. Então, se no momento que eu não estivesse nem dando aula, nem atendendo aluno, é provável que eu estivesse na minha cadeira escrevendo um artigo, né? Que em 2018 eu ainda estava muito frenético nessa escrita de artigo. E eu, assim, dedicava bastante tempo para isso, ficar sentado ali em modo escrevendo 100%. 2019 teve essa mudança, né? Como eu mencionei, 2020 está sendo um desafio fazer qualquer coisa. Porque eu tenho dois filhos pequenos, e esses dois filhos pequenos, eles, assim, eu consigo cinco minutos de folga num dia bom, né? Então, geralmente eles vêm aqui o tempo, o tempo todo, né? Então, nesses últimos dois, três anos, já a rotina tem sido bem diferente. É, isso é uma dificuldade, eu acho que todo mundo acaba passando, né? Por esse período, mas, por outro lado, assim, acho que é o esperado, né? É, é isso mesmo, sem reclamações, né? Fazendo isso porque é importante, a gente sabe que tem que ser feito. Traz uns outros desafios para o dia a dia. Você gosta de programar? Você consegue arrumar tempo no seu dia a dia para programar? Eu gosto, eu gosto, Adolfo, mas eu estou há muito tempo ausente de atividade de programação. Então, eu me formei, vamos fazer uns cinco anos, e meu doutorado foi um doutorado que ele era muito mão na massa no sentido de programação, né? E, à medida que eu fui me distanciando, né, a gente foi assumindo outras responsabilidades aqui e ali, várias pequenas responsabilidades, quando vê você estar com um pote cheio de pequenas responsabilidades, aí fica muito difícil, pelo menos para mim, ter um tempo, uma, duas horas, três horas, para fazer uma tarefa de programação, porque sempre tem uma pequena outra atividade que precisa ser resolvida ali para ontem, geralmente é assim. Então, eu gosto de programar, mas eu tenho tido muita dificuldade para arrumar tempo. E depois de algum tempo, percebendo que, assim, as habilidades técnicas vão defasando, você não consegue mais ainda acompanhar esses frameworks JavaScript da moda, você quer fazer alguma coisa, mas a sua suite de tecnologia parou em 2014, 2015, né? Não quer dizer que você não consiga mais fazer as coisas, mas você não está usando o que tem de mais recente, né? Então, eu sou uma pessoa que, eu me sentia muito confortável programando em Java, só que faz muitos releases do Java que eu não acompanho, né? O Java está no Java 11, 12, 13, nem sei direito. Eu parei lá no Java 7, Java 8, e por ali eu não consegui mais nem acompanhar próximo os releases da linguagem, né? Então, assim, é uma atividade que eu gosto, mas eu não tenho conseguido acompanhar. E eu, depois de pensar nisso muito tempo, eu tinha planejado um tempo esse ano, uns dois, três meses, para não fazer nada, exceto programar, né? Então, eu tinha combinado uma visita com um professor em uma outra universidade, que toca um projeto de software livre, que é uma área que eu também acho muito interessante, e aí eu ia visitá-lo, mas a minha ideia não era fazer pesquisa, era trabalhar como se fosse um programador assistente ali, nesse sistema de software livre que ele construiu na universidade, né? Então, era uma forma de eu tentar ficar mais próximo com essas coisas de Docker, alguns pipelines de integração contínua, integra contínua, que eu, particularmente, não sou muito familiarizado tecnicamente, embora, curiosamente, faço pesquisa nesse sentido, né? Então, era uma oportunidade que eu via que poderia melhorar minhas habilidades técnicas, colocar mais, colocar em dia minhas habilidades técnicas, mas acho que não vai para frente, por causa do COVID, né? Então, vai ser mais uma das atividades que a gente não vai poder fazer por causa do COVID. Com relação à língua inglesa, é óbvio que eu sei, eu vejo sua página, que eu acho que o padrão da sua página, você entra na sua página e já está em inglês, né? Os seus artigos são todos em inglês, você está escrevendo um livro em inglês, depois, daqui a pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre o livro. Então, é óbvio que você precisa muito da língua inglesa no seu dia a dia, você já falou que você começou o doutorado ainda com algumas dificuldades da língua inglesa, e o que é que você sugere para os alunos da área de computação com relação à língua inglesa? Você acha que eles devem estudar já desde o início do curso, ou eles podem esperar se formarem? O que é que você sugere para eles? Com meus alunos, eu, aluno desde a graduação, mestrado e doutorado, né? Então, eu peço para eles, sempre possível, se você não tem, se você tem alguma dificuldade com o inglês, tente suprir essa dificuldade o mais rápido possível. Como, né? A UFPA, ela fornece cursos de extensão em inglês, tem vários cursos que ela fornece, alguns são pagos, outros não são pagos, obviamente, os que não são pagos são muito mais competitivos para você conseguir uma vaga, mas é quase que obrigatório, né? Então, a gente tem um grupo ali com meus alunos que a gente sempre está discutindo coisas de pesquisa, coisas importantes que sejam relevantes compartilhar com eles, e ali eu sempre falo que é super importante você ter o mínimo de noção de leitura em inglês, e aí eu tento, não sei, compartilhar coisas como podcasts, aplicativos, porque é importante também colocar em contexto que nem sempre os alunos, principalmente em uma universidade pública, têm um poder de compra capaz de colocar eles numa sala de um curso de inglês, né? Então, muitos desses problemas são problemas culturais mesmo, né? São problemas socioeconômicos que, enfim, não são facilmente resolvidos, né? Então, a gente tenta compartilhar o mínimo possível para que eles possam, desculpa, não, o máximo possível, né? Para que eles possam se interagir melhor, né? Nesse meu tema, mas é fundamental. Não tem muito para onde correr. Se você quiser seguir, acho que tanto carreira acadêmica quanto carreira com empresas, não tem como fugir do inglês. Se você quiser ser refém do inglês e ainda decidir aprender isso amanhã, assim, acho que a mensagem é que você vai estar sempre absorvendo as tecnologias já obsoletas, né? Porque você vai ter que esperar alguém que conhece inglês ir lá traduzir, fazer um post de blog, escrever um livro em português. A gente sabe que demora. E aí você vai sempre ficando, sei lá, um pouquinho distante, né? Em tempos de crise, o que a gente quer é não ficar um pouco distante. O que a gente quer é ficar na ponta para poder ficar o mais competitivo possível com os nossos pares. Com relação à matemática, você precisou muito de matemática na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, e você gostava de matemática na época do ensino médio? Assim, precisei um pouco, né, de matemática. Eu lembro que no mestrado fiz alguns desses algoritmos bioinspirados, né, que eles têm uma pequena formulação matemática ali, na função de fitness, alguma outra coisinha aqui e ali. No doutorado, não muito, eu lembro que uma vez eu tentei gerar uma teoria, que era uma teoria um pouco mais matemática, mas, assim, não foi muito para frente também. Mas, assim, matemática foi um calcanhar de Aquiles. Eu não... Tá, deixa eu refrasear. Eu não fui um bom aluno no ensino médio, então não foi matemática que foi calcanhar de Aquiles. Eu tive bastante problemas com várias disciplinas. Por algum motivo, eu gostava de biologia, mas com outras disciplinas, na maioria das disciplinas, eu tive bastante dificuldade. Então, eu sempre fui aquele aluno, aquele aluno que deu trabalho, né, então, a matemática acabou que foi... Eu perdi o privilégio de estudar matemática por não ter sido um bom aluno. Consequentemente, eu tenho... Eu imagino que, se eu tivesse me empenhado mais, com certeza eu tinha feito outros trabalhos mais relevantes, se eu tivesse passado por menos dificuldade, em alguns momentos, principalmente na graduação, ou quando a gente vai para o mestrado e pega uma disciplina mais teórica, disciplina de complexidade de algoritmos, então, assim, isso com certeza me daria menos dor de cabeça, né? Então, de maneira geral, usei muito pouco, mas o muito pouco que eu usei, com certeza, paguei os juros por isso. Você está escrevendo um livro chamado... Vou traduzir aqui o título Desmistificando o Licenciamento Código Aberto, Os Conceitos para Implicações Práticas. Explica para a gente um pouco por que você decidiu começar a escrever esse livro, qual é o seu objetivo com ele. Legal, obrigado por comentar sobre o livro. Então, essa parte de licenças é uma parte que eu me interesso já há algum tempo, eu tenho bastante curiosidade, e quanto mais eu leio o estudo sobre licenças, mais problemas eu vejo, né? Então, recentemente, eu estava escrevendo um artigo sobre licenças e eu estava com problemas, assim, básicos, né? Algumas coisas são muito confusas, e tem vários trabalhos, os pesquisadores, que falam que desenvolvedores de software têm o mesmo problema que eu tenho com relação a licenças, né? Como é que a gente resolve isso, né? Eu vou sentar e vou estudar desde o básico, né? Ler todo o site da Free Software Foundation, ler todo o site copyleft.org, e vou entender isso, né? Então, já estava um pouco chateado de não conseguir entender bem. E aí, à medida que eu fui estudando, eu fui tomando algumas notas aqui, e me veio em mente que essas notas que eu estava tomando, elas poderiam crescer, né? Naturalmente, elas vão crescendo. E se eu fizesse isso de uma maneira estruturada, eu poderia eventualmente fazer um livro. E aí, essa história de escrever um livro, que já vem na minha cabeça já há algum tempo, eu já tentei escrever outro livro no passado, não deu certo, e eu falei, ok, vou tentar, né? Vou fazer isso de uma maneira um pouco mais organizada, e ver até onde vai dar. Então, a motivação principal para eu ver esse livro é porque eu acho que é um negócio muito importante, licenças é extremamente importante. Acredito que desenvolvedores têm um pouco cuidado com licenças. Eu não só acredito, como tenho evidência sobre isso, porque a gente já fez alguns estudos sobre isso, tem outros estudos também que falam sobre isso. E qual que é o ponto que eu acho que é chave para esse livro precisar existir? Porque os livros que falam sobre licenças, hoje em dia, são livros muito técnicos, estudos por advogados, que, embora eles tenham uma familiaridade, uma boa familiaridade com software livre, com código aberto, não é um livro muito destinado para desenvolvedores, por causa da terminologia. Isso é um problema. Um outro problema é que esses livros são muito conceituais. Isso, na verdade, tudo bem. Isso não é muito um problema. Mas, como eles não são muito alinhados com o dia-a-dia do desenvolvedor, às vezes o desenvolvedor pensa ok, isso aqui é interessante, mas eu não vejo como isso se relaciona com o meu trabalho. Então, a ideia do livro é fazer um livro mais pragmático no sentido de como é que um desenvolvedor de software ou alguém que se importe com software livre, seja ele um atenedor, um professor, um usuário, quer que seja, pesquisador, como é que os problemas com o licenciamento de software livre podem ser mais próximos do dia-a-dia dele. E aí, eventualmente, eu acredito que assim, talvez as pessoas poderiam aumentar, criar um pouco mais de interesse com essa história de licença. E para isso, eu imagino, ainda estou escrevendo, então tem uma parte mais teórica do livro, que é uma parte que é difícil digerir, enfim, dar um trabalho danado, tentar colocar isso em poucas palavras. E uma parte mais prática, que eu acho que é a parte mais interessante, que são os casos. Então, tem vários casos que eu quero discutir no livro, de casos pequenos, de um desenvolvedor que fez uma bobagem, até casos de Google, casos de fundações enormes, como a Fundação do Eclipse, e vários outros casos de usos e mausus, que eles fazem com licença. E aí, tentar inspirar, ajudar alguns desenvolvedores que eventualmente tenham interesse, curiosidade nesse tópico. Então, é mais ou menos essa a ideia. É, eu acho bem interessante. Ontem mesmo, eu estava criando um projeto, se bem que não era um projeto de código, mas era lá no GitHub, era um projeto de texto, e eu fiquei, ah, que licença eu coloco aqui? Eu coloquei MIT, eu coloquei a licença MIT, simplesmente porque o David Heinemeyer Hanson diz, ah, MIT é a melhor, mas eu realmente não sei. Eu acho que no Twitter, alguém comentou alguma coisa, não, não, ela não é a melhor, se você quiser isso, se você quiser aquilo, então, eu vou querer ler seu livro quando estiver pronto. Obrigado. Pessoal, só colocar um adendo, rapidinho? Sim. Então, primeiro, que a licença melhor, ela vai variar com o contexto, né? Então, a MIT pode ser melhor, no seu caso, em particular. Só que tem uma peculiaridade interessante, é que essas licenças, são licenças de software, né? A MIT é uma licença de software, a GPED também é uma muito famosa licença de software, e quando você cria um documento, no GitHub, online, quer que seja, esse documento, ele não é software, o ideal seria procurar uma licença que não seja de software, para esse tipo de documento. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas, elas querem, tem um projeto de software livre, que tem o código, mas também tem o how to, né? Tem a documentação, né? Então, a documentação não é o código, a documentação são as instruções de como usar, inicializar o sistema, etc. Então, nesses casos, você tanto tem uma licença para o código, e uma licença para a documentação, né? Então, esse também é um detalhe que a gente quer discutir um pouco no livro. Não, muito bom. Já aprendi uma coisa aqui. E aí, não dá tempo para você falar aqui, desculpa, mas sobre tudo que você já fez em termos de pesquisa. Então, vou pedir para você focar. Eu estou falando isso meio de brincadeira, porque eu conversei com o Fernando Kenji Kamei, da última vez que eu estive lá em Maceió, e ele falou muito bem de você. Você é coorientador dele, é isso? Sou coorientador, mas o Kenji fala muito bem de todo mundo, então não dá para levar ele. Muito a sério nesse sentido. Ele vai ser entrevistado também aqui no podcast. Eu sei que você fica postando lá no Twitter vários artigos publicados em colaboração, alguns você não é o primeiro autor, então, normal, que sejam em diferentes áreas. Qual é a sua área principal de pesquisa atualmente? Então, essa é uma pergunta um pouco complicada. Mas, assim, de maneira geral, alguns estudos que investigam comunidade, de software livre e contribuições para projetos de software livre e também licenças de software livre são coisas que me interessam bastante. Então, essa é uma área que eu já venho... Pensando um pouco, acho que essa é a área que eu venho contribuindo mais depois que eu terminei o doutorado. Então, eu fiz doutorado numa área, depois que eu saí dessa área, eu acho que o maior número das contribuições e acho que as mais relevantes também são nessa área de comunidades, projetos, contribuições e também licenças de software livre. Eu estava tentando lembrar o nome de um pesquisador, porque você falou sobre essas múltiplas colaborações, né, que você, quer dizer, a gente vê na sua página que você colabora com bastante gente. Você é um pesquisador da Microsoft Research, que eu estava lá nos Estados Unidos, lá no grupo da Lolly Williams, era brincadeira, porque sempre apareceu o nome dele em algum artigo. Eu vou colocar na... Depois eu vou lembrar e vou colocar na descrição do episódio qual é o nome desse pesquisador, da Microsoft Research, na área de engenharia de software. É, tem alguns, né? Tem o Thomas Zimmerman, que ele foi... Qual é o nome? O Thomas Zimmerman, né? É esse aí. É o Thomas Zimmerman, que é o nome dele. É o Thomas Zimmerman, ele é muito ativo, né, em muitas áreas da engenharia de software, né? Exatamente. E aí, pensando nessa ideia do foco, é um caso que não vou pedir para você se comprometer com nada do futuro, mas eu vou perguntar sobre o passado. Qual é o artigo que você escreveu, de que você mais gosta e por quê? Bom, tem um artigo que ele foi muito importante durante o doutorado, porque eu acho que foi meu primeiro artigo do doutorado, né? Então, eu estava no terceiro ano do doutorado, acho que já estava no meio do terceiro ano, e eu não tinha nenhuma publicação, né? Então, eu ia chegar uma qualificação e eu não tinha, assim, nenhum trabalho, assim, bonitinho, que eu pudesse colocar numa qualificação, né? E aí, saiu esse trabalho, que é o... Acho que eu até esqueci o nome dele, rapaz. Mining Software Energy Consumption, alguma coisa assim... Até esqueci o nome do trabalho, mas... Mining Questions About Software Energy Consumption? É, esse mesmo, esse mesmo. Obrigado, Adolfo. E esse trabalho foi muito importante, relevante para mim, porque ele foi num momento decisivo, assim, eu estava num doutorado, assim, sem publicação, sem uma figura chefe que eu pudesse, assim, vender como habitual contribuição, e ele veio, assim, para jogar um banho de água fria, assim, né? Bom, ok, estou no jogo, continuo respirando, e agora a gente consegue fazer outros trabalhos daqui para frente, né? Que a gente começa a entrar com tensão, com várias tensões, né? E eu vim, acho que tinha uns três ou quatro rejects em sequência de um outro trabalho que saiu depois desse, né? E aí a gente vai ficando nervoso com isso, mas, enfim, depois desse trabalho as coisas começaram a sair e fiquei um pouco mais tranquilo, né? Então, esse é um trabalho que eu tenho muito carinho por ele, foi um trabalho que, enfim, deu muito trabalho, mas acho que a melhor parte dele foi a tranquilidade que ele trouxe depois que ele foi publicado, né? Quando você estava lá no doutorado no SIM, já tinha aquela obrigação de você ter um artigo publicado num journal de nível A1 para poder defender? Não, não tinha. Inclusive, não me lembro agora, mas acho que os requisitos eram muito mais brancos do que isso. Se eu não me engano, era somente uma submissão numa revista status superior. Eu lembro que essa regra entrou em vigor depois que eu saí, mas eu, sinceramente, eu nem me lembro quais eram os requisitos de quando eu estava lá. Um dos objetivos desse podcast é permitir que pessoas que tenham interesse em entrar na área de computação saibam um pouco sobre o que as pessoas que estão na área fazem, né? Então, você já falou aí como é que foi, como é que você passou por várias fases, né? De estudante de graduação, estudante de mestrado, doutorado, desenvolvedor. Então, o que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na computação? Então, eu acho que a gente está crescendo, a gente como comunidade, eu acho que muitos dos problemas complexos de interesse em serem resolvidos de escala local e global são resolvidos com computação. A gente está no meio de uma pandemia e muitas das simulações e muitas das previsões são feitas com computação, né? Então, computação como meio, você vai desde processos de juízes, passando por pandemias, passando por livros, como no meu caso atual, até startups, etc. Então, assim, é uma área extremamente valiosa para quem quer se inserir, né? Obviamente, aprenda os fundamentos, né? Quais que são os fundamentos? Fundamentos de algoritmo, fundamentos de estrutura de dados, fundamentos de programação, né? Não se... Aquela que a gente sempre fala, né? Não se prenda à sintaxe do programa, né? Aprenda várias linguagens de programação e não se prenda a nenhuma delas, não se prenda à tecnologia, né? Não vista a bandeira de empresas de tecnologia e, ao contrário, tire... Faça o possível para tirar o proveito, né? Dessas empresas e linguagens, etc. Né? Então, como dica, né? Que eu poderia falar, é uma área que está crescendo. A gente vai ter uma defração agora, mas depois que isso tudo passar, com certeza vão voltar a crescer. E aproveite esse tempo agora, esse ato de contratações e de expansão de negócios para aprender os fundamentos, né? Depois que você aprender os fundamentos, sistema operacional, de redes, coisas que vocês acham que vocês nunca vão usar na vida, isso é irrelevante, mas, na verdade, são fundamentais para problemas maiores, sentem e estudem os livros, né? Para que, enfim, vocês possam ficar bem mais posicionados. Não é só aprender o framework JavaScript da moda, mas sim entender, né? O que é uma linguagem de programação, para que serve aquela linguagem de programação, para que contexto ela é mais interessante, e não se fazer refém de uma linguagem de programação, né? Usá-la como ferramenta e, quando não for o último, aquele problema, trocar de ferramenta. Eu acho que é isso. Vamos agora entrar no nosso momento de indicações. Eu queria saber se você tem algum livro, filme, série, podcast, técnico ou não técnico? Que pode ser não técnico. Nesse tempo de Covid, a gente precisa relaxar também. Então, pode ser os dois. Alguma coisa desse tipo que você quer indicar para os nossos ouvintes? Então, se eu fosse indicar alguns livros, os livros que eu tenho lido agora são os livros de licença, obrigatoriamente, porque, enfim, eu tenho que me fortalecer dos fundamentos. Então, eu não indicaria esses livros agora, porque são livros densos, né? Mas, como você mesmo mencionou, eu acho que o momento requer coisas mais leves. E um podcast que eu acompanho, eu não acompanho muitos podcasts, mas eu acompanho um podcast que eu acho muito legal, é o Mamilos Podcasts, né? Que é por duas jornalistas, e eles tratam muitos temas contemporâneos, temas, problemas da sociedade. E teve um podcast, eu não sei se foi o último, mas é um dos mais recentes, que foi sobre ansiedade, que por mais que eu pensasse que eu não sou uma pessoa muito ansiosa, eu me vi muito menos naquele podcast, né? E além de ser um podcast atual, contemporâneo, é um podcast que te dá muitas dicas, algumas técnicas de como é que você absorve, resolve alguns desses problemas que elas comentam, né? Então, assim, é um podcast muito interessante, eu gosto muito, mas é um podcast muito longo também. Então, eu acho que não tem podcast com menos de uma hora de duração, né? São sempre uma hora e meia, às vezes duas horas, né? Você acha uma hora, uma hora e meia longo? Você precisa ouvir, tem um podcast chamado... Não tem de cá aqui, porque vai que alguém goste, mas eu acho que é Nada Tá Bom Nunca. São só três pessoas comentando os assuntos mais recentes da política brasileira. É bem divertido, mas assim, podcast, como eu vou colocar na descrição também aquele curso que eu dei lá de produção de podcasts e... É uma coisa assim, tem para todo gosto, certo? É uma coisa assim que eu acho meio cauda longa. Eu acho que o pessoal falava uma época, né, sobre a internet, sobre a cauda longa. Então, por exemplo, você falou sobre um podcast que eu já ouvi falar muito, muita gente já me comentou, eu já tentei escutar e eu não gostei. Mas assim, por quê? Porque cada um tem seu gosto, então tem espaço para todo mundo. Então, lá no meu curso eu falei de alguns que eu gosto, o Vira Casacas, lá do B do Rio. Existem inúmeros podcasts, podcasts feitos aqui por ex-alunos da UTFPR, como o Anticast, que... O Anticast, normalmente, os episódios regulares deles no passado eram de duas horas de duração. E assim, você coloca o player lá de podcast na velocidade 1.8x e você consegue escutar, né? E outra coisa que eu falei também lá no curso é que... Ah, chega um momento, você está escutando alguma coisa, um podcast de uma hora e meia, mas às vezes a informação que você quer está lá nos 30 primeiros minutos, pronto, deu. Eu acho que é uma dica que eu estou dando, que é uma coisa que eu procuro usar nesse momento, principalmente agora, que a gente está num momento... Parece que tem... Eu, inclusive, acho que eu estou colaborando com isso, cada vez mais gente produzindo coisas, né? E cada vez mais coisas para consumir. Então, você não precisa consumir tudo e você não precisa consumir tudo ou de tudo, né? Você decidiu ler um livro, você lê 30 páginas, você viu que não é para você? Larga o livro e vai ler outra coisa. Eu acho que, especificamente para livro, para mim é muito difícil. Se eu ler 30 páginas de um livro, eu acho difícil largar. Mas, já que é um momento de indicação, o livro que eu estou lendo, que não terminei ainda, mas que eu indico, porque pelo menos as 30 primeiras páginas são muito boas, é um livro que se chama Hiperfoco, de Chris Bailey. Esses livros, assim, de produtividade, para você ser mais produtivo no trabalho, mas, assim, o título meio que engana, porque você pensa, ah, hiperfoco é um cara só ensinando você a trabalhar focado. Mas aí, na segunda metade do livro, ele fala sobre... Eu não me lembro como é que ele traduziu, como foi traduzido para o português, mas, em inglês, é scatter focus. Quer dizer, é aquele momento que você não está focado. Intencionalmente, você não está focado e como esse tipo de momento é importante também para a sua produtividade, para você produzir melhor, para você relaxar, para você ser mais humano, digamos assim. Entendi. Eu tenho essa dificuldade, Adolfo. Eu tenho muita dificuldade em largar um podcast no meio, largar um livro no meio, largar um filme no meio, mas eu admiro vocês que conseguem ser mais desapegados. É, não, eu tenho... Vou pegar lá na minha lista da Netflix, tem vários filmes que a gente... Eu e minha esposa, né? A gente acabou largando no meio. Tem alguns até que eu larguei no meio porque ela não quis assistir mais e eu queria ainda, mas, enfim, isso acontece. Então, Gustavo, eu sei que você tem uma página, gustavopinto.org. Então, aqui está seu e-mail, seu Twitter, seu GitHub, seu Scholar, seu DBLP. Então, o Scholar e o DBLP, para quem não é da área de pesquisa, você vai encontrar todos os seus artigos que você já publicou, né? Tem o blog, material de ensino, tudo bem organizadinho aqui. Além disso, tem algum outro site que a gente possa saber mais sobre você? Não, acho que é isso mesmo, né? Tem o meu Facebook, mas o meu Facebook só está ali para eu curtir as postagens da minha mãe. Então, exceto isso, não faço mais... Não estou mais presente em outras redes sociais, não. Devo ter meu usuário lá, mas sou muito pouco ativo. Então, tudo certo. Certo. Seu blog, você tem... Sim, considerando o que é um blog, hoje em dia, eu acho que, considerando tudo o que você tem que fazer, eu acho que o seu blog está bem ativo, né? Porque você tem escrito, você publica no seu próprio site, no Medium, mas tem vários posts aqui sobre licenças open source, falta de foco na academia, prioridades acadêmicas durante a pandemia. Esse aqui, ó, é ok ser não produtivo durante a pandemia de COVID. Então, o pessoal que quiser ler os seus textos, tem bastante coisa para ler. E... Eu queria saber, só para finalizar, se tem alguma coisa que você gostaria de falar e que não tenha sido abordado aqui nessa entrevista. Acho tudo certo, Adolfo. Eu queria só agradecer o convite e... Nada. Parabenizar você pelo trabalho. Acho que a comunidade sempre se beneficia de atividades de extensão, como essa. E aí, convite para quem quiser saber mais, visitar o site. E no Twitter, a gente está lá sempre discutindo que horas são, o que é que o outro almoçou, o que é que o outro jantou. Então, às vezes, mais ativo no Twitter do que no próprio chat do celular. Acho que é isso. Legal. Então, muito obrigado e tchau, Gustavo. Obrigado, Adolfo. Tchau, tchau. Obrigado por escutar este episódio. Assine o podcast nos principais agregadores de podcast. O nome é podcast do professor Adolfo Neto. Até a próxima.